Nesta quarta-feira foi registrada a temperatura mínima de 17 graus aqui em Três Lagoas e a máxima será de 31 graus. Ainda estamos no meio da semana, então até o próximo domingo as temperaturas continuam nessa média. Já no começo da próxima semana, segundo o Centro de Previsões Climáticas, pode chegar uma nova frente fria. Olha só, gente, será que chega aqui em Três Lagoas? Vamos aguardar, né? Abrindo a janela aqui do TVC agora, vamos saber como estava o tempo hoje de manhã aqui na capital da celulose. Olha aí, imagens da Avenida Capitão Olinto Mancini, do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Pode ver que o tempo de manhã está sempre assim, gente. Nublado, está friozinho de manhã, meninada que estuda aí no período da manhã já vai de blusa para a escola. Mas na hora que sai, todo mundo já está com calor porque, olha, agora neste exato momento aqui em Três Lagoas faz 29 graus. Então fica aí o alerta para você que vai sair de manhã, né? Que está chegando aqui para Três Lagoas, traz sim uma blusinha de frio. Porque à noite, né? De madrugada e no começo da manhã está friozinho. No decorrer do dia as temperaturas aumentam. Vamos saber aqui no nosso painel como que vai ficar o tempo amanhã. Quinta-feira, aqui em Três Lagoas, nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, mínima de 17 e máxima de 31. Brasilândia, mínima de 16 e máxima de 32. Água clara, tudo igual, mínima de 16 e máxima de 32 graus também. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá, vamos saber, olha, mínima de 17 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Inocência, mínima de 16 e máxima de 31 graus.